Música Começa agora O Jornal Andréia Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando Andréia Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal Andréia Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2341 de hoje Quarta-feira, 19 de junho de 2013 E vamos avançar, chef Prefeitos anunciam redução de passagens Estas outras Estas Não Você vai saber a respeito Do Do movimento Que pede Não só redução de passagens Mas outras coisas também Essa tem outras Não Essa notícia de capa de dia Você vai saber junto com algumas notícias O site Eu fui Chico E com a piadinha do dia E o selo da promoção Teams do Mundo Está na página 20 do dia Ok? O Jornal Andréia Amorim Começa agora Estas e outras notícias Você vai saber logo Mas no Jornal Andréia Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal O Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O Jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Filipão Minha agenda Paeda com a Consuelo Chá das 5 com a Elisabeth Bruno Churrasco com a rapaziada Boa Filipão Você está convocado Para participar da promoção Teams do Mundo No Jornal O Dia A cada semana São 5 camisas de times Diferentes Para você escolher E colecionar Jute 7 selos Mais R$ 2,9,90 E leva a sua camisa E leva a você Para a feelser Mais R$ 3,00 E leva a sua camisa E leva a seleção Jardim Para a Hoca E leva a sua camisa Continua P financing Meu nome é Jéssica e eu tenho 20 anos Eu tenho uma vida muito corrida Eu moro em Comenador Soares, em Nova Iguaçu Faço estágio numa ONG que fica no Complexo da Maré, em Bom Sucesso E faço jornalismo na Rural, que fica em Seropédica Enquanto meus amigos passaram no vestibular, eles ganharam o carro dos pais Quando eu passei no vestibular, meu pai me deu um bilhete único e falou Toma minha filha, vai ser feliz Nesse trajeto que eu faço, eu gastaria cerca de R$16,00 por dia A ponta do lápis, no final do mês, dá uma grande diferença, ainda mais no bolso do estudante O dinheiro que eu economizo com a passagem, ele é todo revertido para os meus estudos Bom, a maior parte, eu gosto muito de passear Acompanhada pelo meu namorado, que está no mesmo barco que ele Ele também estuda jornalismo, mora em Nova Iguaçu Então, nos finais de semana, a gente está sempre andando por aí Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou a Pique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha A promessa E lá ia o sujeito, atravessando a ferrovia Quando de repente, seu pé fica preso no vão de um dos filhos Gemendo de dor, ele vira daqui, torce dali e nada do pé se soltar Nisso, ele ouve o apito de um trem se aproximando Ai meu Deus, me ajude Diz ele apavado Puxa o pé com toda a força E nada E outra vez E ouve outra vez o apito Meu Deus, por favor Pede ele com os olhos acrimejantes Me ajuda a tirar o meu pé Que eu prometo que vou na missa todos os domingos Puxa de novo e nada E o trem apita novamente Puxa de novo e nada E o trem apita novamente E cada vez mais próximo Por favor, senhor Se você me ajudar a me levar dessa Prometo que nunca vai colocar uma gota de álcool na boca Força mais um pouco e nada do pé sair Agora, além do apito, ele já podia sentir o trem tremendo Desesperado, começou a berrar Senhor, por favor, me ajude Que eu prometo que nunca mais vou transar com ninguém De repente, ele puxa o pé e se solta Segundos depois, o trem passa a toda velocidade Ufa, fez ele E levantando a cabeça Deus, não precisa mais se preocupar Eu consegui me soltar sozinho As notícias, por favor E agora, no jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Prefeitos anunciam redução de passagens A agência bancária no centro do Rio foi depredada na madrugada Sob a pressão dos protestos nas ruas Sete capitais divulgaram ontem medidas para reduzir as tarifas dos ônibus Entre elas, Porto Alegre e Recife Os prefeitos do Rio e de São Paulo, palcos das maiores manifestações Admitiam negociar e rever os preços E agora A minoria de vândalos segue desafiando o movimento A atenção no salo terminou ontem com roubos e prisões Em São Paulo, várias ruas foram tomadas pacificamente Mas houve deprevação e tentativa de invadir a prefeitura Um carro da TV Record foi destruído A Força Nacional protegerá estádios da Copa das Confederações No Rio, a PM usar a cães e blindados amanhã para o jogo entre Espanha e Taiti Detais entre as páginas 3 e 14 e páginas 23 e no caderno ataque de o dia E agora, as notícias do site Ufuxico Ex-BB Yui e Carmo Dallavecker aparecem com hematomas Protestando contra a violência no país Várias personalidades se engajam para protestar contra atitude policial e prisões No domingo, dia 16, nas redes sociais Várias famosas postaram suas fotos com uma maquiagem no olho Representando hematomas Como se houvessem sofrido alguma ereção A mobilização recebeu a hashtag A mobilização recebeu a hashtag As hashtags muda Brasil Ou as hashtags muda Brasil E também dói em todos nós E faz parte do protesto contra a ação da polícia Nas manifestações desta última semana Contra o aumento das safras de ônibus Que aconteceram em várias cidades do país Também em solidariedade A repórter Juliana Valone Do jornal Folha de São Paulo Que foi atingida na quinta-feira dia 13 Por uma bala de borracha No conflito da polícia com manifestantes Além do ex-BBU e o ator Carmo Dalla Vecchia Também Paulinho Vilheny e sua mulher Tareala Além de Maiana Neiva Fernanda Rodrigues e Miguel Romulo Participaram da mobilização virtual Me senti enojada e envergonhada Principalmente do que está acontecendo agora Tenho pena das pessoas que não têm informações Nada além das notícias deturpadas E que ainda acham que tudo isso é arruaça por 20 centavos Acorda Brasil Escreveu Tareala em sua rede social Seu marido, o ator Paulinho Vilheny, escreveu Essa foto faz parte de mais uma manifestação Entre tantas que vem acontecendo em todo o país A violência e truculência com que os manifestantes Vêm ser abordados São mais uma forma de desrespeito ao cidadão brasileiro Já a modelo Yasmin Brunet reforçou o protesto E isso é por nossos direitos Não é pelos 20 centavos É pela ditadura e democracia inexistente Repressão e opressão Correntes e prisões sem nulos A roubalia do governo Pela falta de atenção e prioridade da saúde e educação Pela violência Não somos brasileiros Ou melhor, nós somos brasileiros E não fugimos da luta Disse ela Cisney Sampaio e Carol Nakamura Assumem que voltam a namorar Assistente de palco do Domingão Faustão Retoma namoro depois de dançar no palco com o ex Na noite deste domingo, dia 16 A dançarina e assistente do Domingão Faustão Carol Nakamura Anunciou com uma foto E uma frase no Instagram Que voltou a namorar o ator Cisney Sampaio O que tem de ser seu sempre voltará para você Escreveu ela na legenda da foto Na qual dava um beijo apaixonado no ator Pouco antes, no quadro Dança dos Famosos Faustão Silva pediu para que Cisney Que estava no Júlio Artístico Dançasse com Carol Afim de relembrar quando competiu em 2007 Eles dançaram no centro do palco E poucos minutos depois, na internet Assumiram o namoro O casal começou a namorar depois da Dança dos Famosos de 2007 Chegaram a namorar juntos Ou melhor, chegaram a namorar juntos Mas um ano depois, se separaram Sem anunciar o motivo Bia Seidel quebra duas costelas E anuncia chorando que está na repescagem da Dança dos Famosos A atriz se emociona ao contar ao público seu infortúnio Bia Seidel foi ao palco do Domingão Faustão da Globo Neste domingo de 2016 Para contar ao público Que irá direto para a repescagem na competição do quadro Dança dos Famosos Pois uma queda nos ensaios Quebrou duas costelas E terá-se recuperar antes de voltar das apresentações A atriz se emocionou e foi confortada Por todas as outras participantes e seus coreógrafos Que se juntaram ao centro do palco Para beijá-la e oferecer-lhe apoio Antes, no ritmo do forró Luana Piovani, de vestidinho rosa e lilás Construtou seu molejo ao som de Paraíba De Luiz Gonzaga Os dois agradaram muito à plateia Aqui ó Baríba masculina Mulher macho sim senhor Carol Castro e Leandro Azevedo Arrasaram Dançando a música Vida de Viajante E ela surpreendeu De vestidinho vermelho Depois da apresentação Eles foram aplaudir de pé Minha vida é andar por esse país Sempre simpática Cacá Protase Mostrou todo seu gingado Ao som do forró Baião Ao lado de Rodrigo Picanço Fez muitas poses E esbanjou chá Sidney Sampaio Aranjo Junto com Glória Maria Como diz o Sidney Moiana Glória Maria Ana Botafogo Irrena Fiera E ao comando de Faustão Teve de dançar com Carol Nakamura Para relembrar Quando participou da competição A última a se apresentar Já que Bia não dançaria Foi Bruna Marquezine Que novamente desconversou Quando Falso Silva Quis falar sobre o seu namorado Neymar Quem é mais fácil de lidar A sogra ou a sua cunhada? Perguntou Falso E Bruna respondeu Apenas com uma risada No vago O aprisionador mesmo respondeu As duas são ótimas Melhor que o pai e o namorado Já sobre a coreografia Bruna disse que estava menos nervosa Do que a última apresentação Junto com Átila Amaral Dançaram shots nas meninas E a jovem mostrou Muita sensualidade Durante a apresentação Aqui ó Ela É Manda a cara Quando o fulo Olha na cerca É o sinal Que a chuva chega no sertão Toda menina Que enjou com a da boneca É sinal de que o amor Já chegou no coração Nunca mais vai Estir de mão Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Os jurados Não apontaram Ninguém Para a repescagem Já que nesse momento Bia Saida Anunciou seu infortúnio E disse que Ela seria participante A figurar a repescagem E se juntar Gustavo Lima Ana Beatriz Barros E o jurador Edilson Ao fim Do dia de competição Entre mulheres Faustão comunicou Que o próximo ritmo A ser lançado Seria o rock and roll Fato que causou Comemoração Entre as participantes A apresentadora famosa É agredida pelo marido Em restaurante Na Inglaterra Discussão entre o casal Foi registrada Por um paparazzo Nigella passa bem A apresentadora De um programa culinário Na Inglaterra Nigella Lawson Foi agredida pelo marido Charles Saat Durante uma discussão Em um restaurante de Londres Ou Charles Saat Depois de uma briga calorada Entre os dois Registrada por um paparazzo Saat A agredir a mulher No pescoço E no nariz Nigella saiu chorando No local Mas passa bem Foi absolutamente chocante Não tem nenhuma dúvida De que ele estava com medo Foi horrível Ou melhor De que ela estava com medo Perdão Foi horrível Realmente Disse uma fonte Que estava no local Um porta-vaz Da polícia de Londres Disse que a mulher Não apresentou queixa Mas que o caso Está sendo investigado Por causa da confusão Nigella decidiu Deixar a casa Que dividiu com o marido Pouco tempo Depois de as fotos Têm sido publicados Pelo jornal The Mirror Os programas de colinaia Nigella Lawson São transmitidos Em Portugal Pelo canal Sique Mulher Nigella Tem 53 anos E é mãe De dois filhos Marido de 70 É um milionário Colecionador De obras de arte As informações São do The Mirror Zé Cacamargo Reencontra Colegas de MTV A apresentadora Foi VJ Da emissora Assim como As Cris Fontenelle E Marina Person A MTV Chegou ao Brasil Em outubro de 1990 Por exemplo Aqui no Rio de Janeiro Foi através do Canal 9 Que um dia Foi através da TV Corcovado Canal 9 Que antes De Retrando De MTV Ela Passava alguns problemas Da Record Zé Cacamargo As Cris Fontenelle Marida Person Fizeram parte Das primeiras turmas De apresentadoras Da emissora Na madrugada Da quinta-feira Dia 13 As Cris Publicou uma foto Do trio de VJs Da MTV Ainda nas comemorações E posso falar Acho A gente bem melhor agora Para quem não está ligado Amigo de MTV Escreveu em seu perfil No Instagram A foto A percutiu Imediatamente Entre os fãs Da emissora Que acompanharam O início da programação Muitos dos seguidores Manifestaram saudades Da época De biquíni Isabelle Fontana Admira a praia E toma um vinho A Top Postou uma bela imagem No Instagram Isabelle Fontana Teve um momento De nostalgia E achou uma foto Que deu motivos para isso Ela postou uma imagem Na praia Ao pôr do sol Admirando a vista E tomando uma taça de vinho Momentos maravilhosos Estão sempre presentes Em nossos corações Escreveu ela Recentemente A modelo viajou Até a Europa Para representar o Brasil No Festival Cinema de Cannes Na França E acompanhar A exibição Do longa metragem O Imigrante John Kleber John Kleber Assume Namur Com a atriz Do teste de fidelidade O apresentador Postou imagens românticas De seu novo romance O coração De João Kleber Tem uma nova dona O apresentador Da Rede TV Se rendeu Esta é o último Jornal André Bonita Gente O apresentador Da Rede TV Se rendeu Aos encantos De uma belíssima lua Trata-se disso Terma Tchuga Atriz que faz As crianças Para lá De quentes Do teste de fidelidade Apresentado por ele Nem no sonho João postou A novidade Em sua página Do Twitter Onde mostrou Todo o clima de romance Que envolveu o casal No dia dos namorados De acordo com o aprisionador Quando estão na emissora O que rola É somente trabalho O que não atrapalha Em nada A carreira dos dois João Kleber Começou postando Uma foto De jantar a dois Na legenda Feliz dia dos namorados Arroba É Matchuga Momentos muito felizes Depois João Kleber Mostrou um pouquinho Do que foi a noite especial Entre eles E o Sérgio declarou No espelho do banheiro Do apresentador Escrevendo Bom dia Te adoro Mil beijos amor E para completar A moça muito romântica Espalhou pétalas de flores Pelo quarto Para receber seu amado Em grande estilo João Adoro a novidade Surpresa Ao entrar no meu quarto Pétalas colombianas De uma mulher especial Adorei Beijos querida Em março passado João contou Ao Fuxico Que saiu em busca De uma namorada Na ocasião Ele disse que havia Deixado toda a sua vida Em Portugal Para um recomeço Aqui no Brasil Em 2011 Ao participar Do reality show Da Record A Fazenda Ele chegou a se declarar Para outra participante A personal trainer Jona Machado Mas que já Mas que já tinha namorado É ela né É ela Aliás Jona Machado Já tinha namorado Mas nada rolou Incrudência Exatamente por Joana Já ser comprometida Muito obrigado Que eu acompanhei E pela audiência Jornal André Morinha Edição 2340 Fica por aqui 341 Fica por aqui Super beijo para vocês Até amanhã Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL